Mano, 4d6. É revolver ou pistola esse daí? É pistola. Ah, se fosse um revólver, papai. Nossa, estourava a cabeça. Se fosse um revólver, era 3x. Eu quero jogar 4. Dá um d6 aí. Claro, meu amor. 4d6 de dano. Ô, mas só uma curiosidade. Ele não tá rolando com menos 5, né? Ah, você... Não, você não é treinado em pontaria. Mas o crítico não pega. O crítico pega, sim. Lembra de colocar menos 5 porque você não é treinado em pontaria pra atirar. Ah, não, sim, sim. É menos 2, na real. Na real, você tira um dado quando você for jogar. Ah, mas agora tudo bem. Não, não, não. Não um dado de dano. Não, você dá. É, mas depois. Passou, passou. Na próxima, você faz. Caiu. Você tem um dado menos de agilidade. Bom demais. É que ele ficou indo voltando, eu não lembro. É somar? É somar os 4? 14. Somos 4. 14 de dano. Você acerta no queixo dele, assim. Você vê o queixo dele saindo e você só vê os dentes de cima, todos pontudos. E ali ele caindo pra baixo. Ele ainda tá gritando engasgado, com esse líquido escorrendo. Tava que saudade. A minha vez do que a unidade é assim a mesa inteira, esse é o problema. Eu tenho bastante movimento. Sim. Eu vou mais fácil quando conseguir subir a escada. Você consegue subir e chegar ao lado da Bárbara. Bárbara! O charuto Bárbara! Você pegou? Atrai ele! Atrai ele! Atrai ele!